Eu sou, como disse Jaira, ele é o lindo jade, ele é o lindo jade, também a rosta de Saró. Ele é o lindo jade, também a rosta de Saró. Aleluia! Eu sou escolhido entre os milhares, ele é também a estrela da manhã. Aleluia! Fala, fala, Senhor. Fala que eu quero ouvir. Fala, fala, Senhor. Fala para nós aqui. Fala, fala, Senhor. Fala com os teus poderes. Fala, fala, Senhor. 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 Obrigada.